Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Em nome da Brasoftware dou aqui as boas-vindas a todos. Meu nome é Luiz Sobiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é o nosso programa de capacitação e trilhas de aprendizagem. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana e, o mais importante, que todos estejam bem, com saúde em vossas casas. E eu sempre compartilho aqui com vocês, vocês estão acompanhando a nossa página principal, que é a nossa página com os nossos canais digitais. E aqui fica o convite para vocês nos seguirem nos nossos canais digitais, é só aproximar a câmera com o QR Code e vocês conseguem nos conectar. Aqui a gente sempre divulga os nossos webinars, uma série de novidades de todo o nosso portfólio. Bom, hoje a gente está aqui de novo, mais uma vez, com o Reinaldo. Reinaldo, boa tarde, bem-vindo. No nosso último encontro, você trouxe para a gente as funcionalidades das soluções de dados Microsoft, compartilhou bastante o que a Microsoft tem trazido de soluções para a nuvem. E hoje aqui você traz o Power BI, quer dizer, então, o que você vai compartilhar com a gente? Nós sempre fomos muito entusiastas aí das soluções de dashboard de Power BI da Microsoft. Então, quer dizer que hoje você vai mostrar para a gente um pouquinho essa quebra de paradigma. É fácil mesmo o Power BI? Você trouxe algumas dicas para a gente, Reinaldo? Bem-vindo. Bom, Fabi, boa tarde. Obrigado pela apresentação. É sempre uma honra para mim estar presente aqui, dividindo um pouco do conhecimento que eu tenho, do que eu tenho visto no mercado, do que eu tenho visto os clientes usando, perguntando. E, sim, hoje a ideia é a gente conversar um pouco mais sobre Power BI, embora seja uma ferramenta que boa parte do mercado e dos nossos clientes já vem utilizando. Eu entendo que é uma solução tão simples e que dá para fazer a mesma coisa de tantas maneiras diferentes. Então, eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi nesse tempo que eu estou à frente da área de dados e inteligência na Abra Software. A ideia é justamente essa, até porque é uma solução que, por mais que ela seja simples, ela gera bastante dúvida ainda nos clientes que a gente conversa. Então, desde dúvidas de licenciamento até que fontes de dados ela se conecta. Ah, isso é uma camada de transformação de dados, não é? Então, como é que a gente usa essa solução, né? E aproveitando até esse momento que a gente vive, muitos de nós já temos filhos em casa, alguns ainda não, mas já tem afilhado, já tem sobrinho, conhece alguma criança de alguma maneira. Então, eu queria começar esse evento de hoje basicamente como a gente faz com as nossas crianças, né? Então, vamos imaginar que hoje nós estamos sentados à cadeira de um gerente de marketing. e a gente precisa fazer uma análise de dados de venda e dados de mercado de alguns fabricantes nossos e algumas linhas de produtos nossos. Então, o nosso objetivo hoje é usar um conjunto de dados que tenha informações de vendas e marketing a ponto de um gerente de marketing poder tomar a sua decisão e a gente vai usar para isso o Power BI. Vale a pena lembrar que o nosso gerente de marketing, ele nem sempre detém o conhecimento que o diretor financeiro tem. Então, ele não usa muitas macros, ele não usa tantas fórmulas no Excel, mas de certo modo, a ideia é que a gente demonstre o quão simples é de mexer com essa solução. Então, a ideia é que aqui no final a gente consiga criar um dashboard bastante interessante que nos permita uma tomada de decisão mais simples usando o Power BI. Enquanto eu paro a apresentação de slides, porque eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa enxergar como isso vai ser feito no Power BI. Então, enquanto eu compartilho a minha tela, eu gostaria de dizer para que vocês fiquem tranquilos que ao final de tudo isso, essa massa de dados pode facilmente ser disponibilizada para vocês também. Está dentro de um repositório da Microsoft no GitHub e qualquer um consegue ir lá e fazer o download para brincar com essa massa de dados também. Essa ação, ela leva o nome de Dashboard Inaday e a ideia é que em um dia a gente consiga construir esse dashboard. Fabi, só me sinaliza, por favor, se você já consegue ver o meu desktop, se está tudo tranquilo e eu posso seguir. Consegue sim, consigo sim, Reinaldo. Tranquilo, pode seguir, por gentileza. Perfeito, ótimo. Bom, pessoal, então como eu disse, nós vamos usar o Power BI. Eu acredito que boa parte de vocês já tenham tido alguma experiência com ele, mas para quem ainda não teve e para quem já teve vale relembrar, o Power BI é uma solução que ele nasceu para ser 100% online. Então, ele nasceu na nuvem e ele permaneceu somente na nuvem por um bom tempo. Depois, algumas etapas on-premises foram sendo criadas para ele. Mas uma que nasceu junto com ele, que sempre precisou ser instalada na máquina do desenvolvedor, vamos chamar assim, é o Power BI Desktop. E ele é o responsável por, principalmente, começar o seu projeto de BI. É com ele que você vai se conectar nas suas fontes de dados e ele você certamente vai precisar ter na sua máquina, mesmo para trabalhar depois com esse conjunto de dados que a gente vai abordar hoje aqui. E ele tem uma interface bastante comum. Essa é a tela de entrada dele. Eu posso desmarcar para isso não aparecer mais para mim, mas eu acho interessante essa tela, principalmente, porque ele já traz aqui o conceito da biblioteca de Power BI, que ela é muito rica. Então, a biblioteca de Power BI tem conceitos, tem como fazer, tem como gerenciar, tem uma biblioteca bastante rica que você pode usar para aprimorar o seu conhecimento lá. Então, é óbvio que, enquanto parceiros de vocês, eu não posso dizer que você consegue fazer uma implementação sozinho, de ponta a ponta de Power BI. É provável que você precise de uma consultoria, de um parceiro como a Bras Software para te apoiar nessa jornada. Então, eu quero posicionar a Bras Software aqui também como esse braço, caso você precise de apoio. Mas o principal objetivo é que, pelo menos, algum ganho rápido, alguma iniciativa rápida, você consegue fazer sozinho, usando um pouco do que eu vou dizer hoje e um pouco daquilo que você pode encontrar aqui nessa biblioteca de Power BI. Certo? Legal. Então, o primeiro passo para você mexer com Power BI é baixar o Power BI Desktop. O segundo passo é você precisa ter uma credencial lá, porque, como eu mencionei no começo, ele é uma solução 100% online. E o objetivo é que, no final disso, a gente pegue esse relatório e publique para o serviço de Power BI. Sem falar de licenciamento ainda, pessoal. Mais para frente, a gente fala. Então, você pode ver que aqui já tem o meu nome, já tem a minha foto. É porque eu já estava logado, ele é single sign-on. Então, a boa parte das vezes, ele vai entender a sua credencial assim que você abrir. E se ele não entender, ele vai te pedir para que você logue, colocar o seu usuário e a sua senha. E aqui ele já pegou todas as minhas credenciais da Bras Software. Perfeito. Então, aqui estamos na tela inicial do Power BI. Então, para quem já trabalhou com um pouquinho de Office, é muito simples de você identificar por onde começar. Vocês vão observar que o meu Power BI Desktop está em inglês. Eu prefiro ele em inglês. Não significa que só tenha inglês. Não, ele pode seguir, inclusive, o idioma da sua máquina, se você preferir. É que como eu fico muito à frente das novidades, e boa parte das novidades vem de fora, eventualmente os comandos, para mim, ficam mais simples quando eles estão em inglês. E é uma maneira também de eu praticar um pouco do meu idioma. Então, o meu estar em inglês, e qualquer dúvida que for surgindo no caminho, eu vou tentando traduzir isso para o português para que você localize no seu Power BI Desktop se ele não estiver em inglês como o meu. Legal. Então, a primeira etapa para a gente começar uma construção com essa nossa ideia do CMO, o que a gente precisa encontrar? A gente tem alguns países para gerenciar, e nem todos os países, nesse primeiro momento, se mostrarão dispostos a compartilhar com a gente a massa de dados de venda. Então, a gente precisa se conectar a uma massa de dados. E a massa de dados que a gente tem hoje é uma massa de dados só dos Estados Unidos. E esse botão que eu cliquei aqui é o Get Data, Obter Dados. Ele serve justamente para que você encontre aqui a sua fonte de dados para começar a construção do seu relatório. Algo que vale bastante a pena de deixar destacado para vocês é que o Power BI Desktop serve, sim, como uma etapa de carga, transformação e carregamento de dados de uma maneira geral. E, diferente das outras soluções, ele é uma plataforma que ele vai utilizar 100% do poder de processamento da máquina de quem está usando ele, e não de um servidor. Isso, em boa parte dos projetos, simplifica, porque vários projetos de BI precisam que a gente tenha uma infraestrutura com servidores, e, às vezes, o pessoal de TI está sobrecarregado, ou está sem tempo, ou está sem recurso, e inviabiliza, às vezes, o nosso projeto. Então, tudo isso que vocês podem ver são os conectores que existem já nativos no Power BI. E a massa de dados que nós vamos trabalhar hoje, ela veio de texto e CSV. CSV, para quem não conhece, é um tipo de dados que ele é semi-estruturado. Então, ele é um tipo de dado que o computador entende, mas que, por nosso olho, ele fica meio bagunçado, porque ele está separado por vírgula, está tudo numa linha só, ele é confuso. Então, ele não é 100% estruturado. E aqui nós temos a tabela de vendas dos Estados Unidos. Como a gente pode ver, estou aqui nos dados, nas vendas dos Estados Unidos. Então, eu vou selecionar aqui esse arquivo CSV, para que a gente possa se conectar à nossa primeira fonte de dados. E aqui, pessoal, eu não vou usar um banco de dados, até para a gente conseguir ganhar tempo e mostrar mais as funções do que se prender a fonte. Mas todas aquelas fontes ali estão disponíveis. E aqui já mostra que o Power BI foi capaz de entender o dado que a gente está trazendo para dentro dele. A gente percebe que o Power BI tem alguns algoritmos de pesquisa inteligente que permitem que ele não só identifique o formato dos dados, como ele já classifique os dados de alguma maneira. Então, ele vai entender que isso aqui é numeral inteiro, ele vai entender que isso aqui é uma coluna do tipo data, ele vai entender que isso aqui é um número inteiro, ele vai entender que isso é número inteiro, ele vai entender que isso é número inteiro. E aqui, o que ele usou para separar as colunas, porque como eu disse, era um CSV, ele já entendeu que está delimitado por vírgula e ele usou como base as 200 primeiras linhas para ter certeza que isso era uma vírgula. E aqui a gente já tem logo três opções. O que a gente vai fazer com essa fonte de dados que a gente se conectou? A gente já vai importar direto para o Power BI Desktop esses dados ou a gente vai primeiro transformar esses dados? Eu acredito que o primeiro ponto que a gente precise fazer aqui é transformar esses dados de alguma maneira, a gente precisa transformá-los para que ele fique mais simples da gente trabalhar com eles. Então, eu vou apertar aqui no Transform Data, Transformar Dados. Aqui, pessoal, ele vai carregar um elemento que quem já mexe bastante com Excel e com alguns bancos de dados já está familiarizado. Isso aqui é o editor de consulta, é o editor do Power Query, como a gente pode ler aqui em cima. Nosso projeto ainda não está nominado, a gente não batizou ele de nada, mas a gente já consegue ver como se a gente tivesse no Excel aquilo que o Power BI trouxe para dentro dele. E logo de cara, algo que eu gostaria de destacar é que aqui é o código postal, é o zip code de algum lugar. E a gente percebe que por ele ter entendido que isso aqui é um número, ele vai descartar aqueles números que começam com zero, mas o zero, o começar com zero é importante para um zip code. Tem vários números que o zero à esquerda, ele influencia na hora da gente fazer algum cálculo. Então, a gente vai precisar mexer nisso aqui e a gente vai mexer nisso daqui a alguns instantes. Mas antes da gente mexer nisso, o que é importante eu destacar? Você pode ver que aqui em cima ele traz o tipo do dado, está vendo? Esse 1, 2, 3 está dizendo que isso aqui são números inteiros, esse calendário está dizendo que isso aqui é uma data e assim por diante. Então, como é que a gente pode fazer para alterar esse zip code aqui de um modo que apareça o zero no início quando o número inteiro descarta? A gente vai selecionar essa coluna e a gente tem algumas maneiras de fazer isso. A primeira maneira que eu vou mostrar para vocês é nessa ribbon aqui de home, que é a tela inicial do Power BI e aqui ficam as funções mais utilizadas, as mais comuns de todos os usuários de Power BI. Então, aqui a gente já consegue ver que aqui tem o tipo do dados, está vendo? O tipo de dados, está dizendo que é um número inteiro. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui e a gente já ganha aqui uma opção, uma série de opções que vão nos permitir trabalhar esse dado. Então, vamos converter ele para texto no primeiro momento e ele vai me perguntar, ó, você vai fazer uma ação que vai substituir, que pode ou substituir ou adicionar um novo passo na sua edição de consulta. O que você quer fazer? A gente vai substituir aquilo que o Power BI fez sozinho, porque às vezes a gente entende que o nosso olho enxerga um pouco melhor do que o computador pensa, não é mesmo? Então, vamos substituir aqui. A partir do momento que eu substituo, ele já entende isso como um texto e traz todos os zeros à esquerda e os números ficam do mesmo tamanho, está vendo? Então, agora temos aqui um zip code completo. Legal. Além dessa base de vendas, a gente precisa extrair também algumas métricas de negócio que já estão prontas no arquivo. Para que a gente não fique aqui criando um monte de fórmulas, alguém já teve esse trabalho na empresa da gente e a gente como diretor de marketing está sem tempo de ficar criando novas fórmulas e métricas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trazer para cá um novo conjunto de dados. Então, vamos ver aqui um novo conjunto de dados e aqui, mais uma vez, também ele traz aqueles mais comuns, aquele que todo mundo usa com mais frequência. E esse nosso, por incrível que pareça, é logo o primeiro da lista, é um Excel dessa vez. Então, aqui a gente já tem todas as métricas de BI disponíveis para que a gente possa trabalhar com elas. Vamos clicar aqui, dar um duplo clique. Se ele não abrir, você manda abrir aqui no botão. Aí ele vai mais uma vez carregar e trazer uma tela para a gente, mostrando um preview do que contém dentro desse arquivo. É importante a gente destacar que às vezes, quando a gente está compondo o Excel, a gente não nos preocupa em batizar a guia ou batizar o esquema de dados que a gente criou lá. Então, se a gente clicar aqui primeiro em produto, só para dar uma olhada, a gente já logo percebe que o Power BI não entendeu que tem um cabeçalho o nosso conjunto de dados. Está vendo? Ele colocou aqui um nome que ele entendeu. Isso aqui, às vezes, é ruim da gente trabalhar e não é o que a gente está buscando agora. Se a gente mudar aqui para o Product Table, ele já entendeu diferente. Ele já entendeu que existe um cabeçalho e tudo isso está diretamente ligado à maneira que a gente construiu essa planilha aqui. Para isso que a gente vai trabalhar, a gente precisa da tabela de produtos. A gente chamou aqui um conjunto de gel e o gel é porque a gente quer construir gráficos de mapa também. Então, nós vamos precisar de dados de gel referência. Por isso que ele tem esse apelido de gel aqui. E a gente pode perceber já também que tem duas linhas que nós vamos descartar e a gente vai aprender como faz isso mais para frente também de um jeito simples. E aqui os nossos fornecedores. Então, aqui estão os nossos fornecedores que mais uma vez tem linhas que a gente não vai utilizar e tem aqui um preview das informações que tem. A gente percebe também que não entendeu o cabeçalho, está tudo bagunçado, a gente vai arrumar. Vamos selecionar as três aqui e a gente consegue carregar as três de uma vez. Vamos dar o OK. ele vai trazer tudo para dentro aqui do Power BI, desktop, tudo importado. E nesse meio tempo, enquanto a gente começou a construir o nosso projeto, os outros países resolveram participar dessa nossa composição aqui e decidiram compartilhar com a gente também os seus dados. Então, precisamos colocar para dentro agora os dados desses países. E quem recebeu esses dados aqui na nossa organização, deixou eles de uma maneira ainda mais bagunçada. Colocou tudo numa pasta e deixou a nossa disposição e falou, te vira aí, constrói. Então, o que a gente vai fazer agora? Viremos aqui mais uma vez em nova fonte de dados, como a gente já fez duas vezes, e a gente vai colocar para dentro aquela pasta inteira. É como se fosse uma pasta dentro do nosso computador e a gente vai trazer ela inteira e dentro dela tem vários arquivos que nós vamos trabalhar. Então, eu vou vir aqui na opção de mais e mais uma vez, ele vai exibir todos os conectores nativos que o Power BI trabalha. Nenhum desses conectores aqui tem custo, tá pessoal? Já está disponível aqui dentro, é só como se fossem conectores mesmo. E a gente vai trazer aqui para dentro uma pasta, uma pasta inteira. Então, a gente vai conectar nessa pasta e agora precisaremos apontar aqui o caminho dessa pasta. Então, vamos vir aqui em Browse. Eu, como todo cara bastante organizado, deixo tudo na minha área de trabalho. O Luiz Fabiano adora a minha organização. É incrível. Então, aqui a gente precisa encontrar a pasta. A minha pasta está aqui, de ad. Quer dizer o seguinte, dashboard inadei. Só isso. E aí, os dados que nós queremos, eles estão, se eu não me engano, aqui dentro de Deira e está aqui International Sales, que é onde veio as informações dos outros países. Vamos dar um ok aqui, pessoal. A partir do momento que eu der ok, eu já adianto para vocês que aqui dentro tem seis arquivos CSV. São seis arquivos de uma vez que a gente está fazendo aqui o import. E o que o Power BI vai fazer aqui? O que é muito interessante, ele vai combinar esses seis arquivos num arquivo só. Eu não vou ter necessidade de repetir esse processo seis vezes. Eu não sei como é que vocês fazem, mas até eu descobri isso, eu faria um por um. Eu jamais teria usado uma pasta, importar uma pasta. Então, aqui já, talvez até um primeiro ganho de performance, uma boa prática que o mercado vem utilizando, é por que não importar uma pasta de uma vez? Então, aqui ele já traz o tipo de conteúdo, o nome do arquivo, a extensão dele, qual foi a data, enfim, o local e tudo mais. e a partir disso, aqui a gente pode observar algumas coisas. Vamos combinar e transformar esses dados primeiro para a gente poder continuar com a nossa observação. Aqui, mais uma vez, ele mostra para a gente o que ele entendeu dos dados, o que ele fez, como é que ele delimitou, qual foi o arquivo que ele tomou como base e 200 linhas. Ok, era só o que a gente precisava. A gente vai dar o ok, ele vai carregar aqui para o nosso modelo de dados. Ok, maravilha. Então, aqui ele vai guardando umas informações das consultas que a gente fez, isso aqui a gente não vai usar para nada, é basicamente um arquivo histórico aqui daquilo que a gente vem fazendo, então isso a gente vai minimizar para não atrapalhar aqui o nosso estudo agora, né? Então, aquilo que a gente precisa fazer, vamos começar por esses arquivos que a gente trouxe agora, né? Porque lá no preview a gente pôde perceber que ele também trouxe o zip code e como a gente trocou o zip code dos seios, lá na frente, nós vamos precisar fazer algum tipo de relacionamento com essas duas tabelas e se os números estiverem diferentes, vai dar ruim, vai dar ruim no nosso estudo. Então, mais uma vez, vamos trocar o tipo e dessa vez eu quero ensinar para vocês um outro jeito de você trocar o tipo da coluna. Selecionei a coluna, lembramos que eu tenho essa opção aqui, mas eu também tenho essa. Eu posso clicar aqui nesse um, dois, três e eu troco ele para texto. E mais uma vez ele me pergunta, o que você quer fazer? eu quero trocar o formato? Troquei. Eu repus, coloquei algo no lugar daquilo que o próprio Power BI fez no passado. Beleza? Então, se a gente for entender, a gente já percebe que essa tabela, International Sales e as Sales, elas são a mesma tabela, só veio de fontes diferentes. E a gente percebe que essa tabela, pelo processo de ingestão que a gente fez, ela trouxe campos que a gente não precisa e que a gente nem tem no Sales. Eu vou trocar para cá rapidinho para a gente ver. Ele começa com Product ID e ele termina em Revenue, que é a receita. E esse aqui, ele começa com Sersename e ele termina com Country, que o nosso lá não tem. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos excluir aqui essa coluna de Sersename, não vamos precisar dela. Então, mais uma vez, eu seleciono aqui a coluna, veio um Remove e eu removo essas colunas aqui. Pronto, excluí. Ah, Reinaldo, tem um negócio aqui que eu reparei, é preenchido aqui no canto, chama Passos Aplicados. Então, Applied Steps. A ideia é que ele guarde um histórico daquilo que eu fiz para que se eu precisar desfazer, fiz alguma coisa errada, eu preciso desfazer. É quase um Ctrl Z, pessoal. Então, se eu apertar nesse X aqui, ele volta. Ele desfaz o passo que eu adotei para fazer isso. Mas não é isso que a gente quer. Então, vamos remover novamente aqui essa coluna. Coluna removida com sucesso. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com essa ideia do country aqui do lado. A gente pode ver que se eu filtrar, ele vai me mostrar só a Austrália. Isso porque, ele até me avisa aqui que a lista pode estar incompleta, porque ele tem um limitador de trazer aqui. Mas a gente pode mandar ele carregar mais e ele vai entender aqui os próximos que existem. Beleza? Legal. Ele já trouxe todos aqui. Então, como eu disse, eram seis arquivos, ele trouxe aqui os seis países. Vamos dar um OK. Beleza. Ele adicionou aqui um filtro, mas isso não interfere em nada no nosso estudo. Como a gente no Power BI acaba usando, às vezes, um recurso muito interessante que eu vou mostrar na frente, que a gente pode usar o texto para construir um relatório, um elemento gráfico, eu vou ter que renomear essas tabelas aqui para ficar mais simples de eu trabalhar. Então, essa aqui eu vou colocar o S maiúsculo. Essa aqui eu vou chamar ela só de produtos. Naturalmente aqui. Então, eu vou selecionando tabela por tabela. Eu venho aqui nessa edição das propriedades da direita e isso me permite renomear o meu conjunto. Você pode ver que quando eu exclui o resto, ele já mudou o nome aqui. Já está tudo pequenininho. Eu vou colocar aqui o nome Geography. Geography. Beleza. Criei. Aqui, mesma coisa. Vou colocar só o maiúsculo. Você pode ver que ele já altera aqui como eu mencionei antes. Aí, aqui. Maravilha. International Sales. A gente vai deixar separado para ficar mais simples da gente trabalhar. Beleza. E assim a gente renomeou os nossos arquivos de modo que a gente consiga trabalhar melhor com eles depois. Um outro recurso muito interessante que eu quero mostrar para vocês é a partir desse momento que a gente tem para navegar nos dados. A gente consegue consultar a qualidade que foi preenchido depois que a gente fez o upload desse arquivo para dentro do Power BI. Então, se a gente posiciona o mouse nessa barrinha verde, ele vai dizer que ele trouxe mil linhas, deu zero erro e não tem nenhuma linha vazia. Legal. E assim estão todos verdes nessa tabela de vendas. Vamos ver na tabela de produtos. Aqui na tabela de produtos a gente encontra o primeiro problema. Pessoal, essa categoria aqui não está preenchida. E por que ela não está preenchida? Tem algum erro aqui. Vamos posicionar o mouse em cima. Ele já traz para a gente. 3% dela só está válido. E aqui a gente sabe que o mix ele pode valer para todos esses que estão nulos. A gente conhece o nosso conjunto de dados e nós como diretores de marketing sabemos que isso aqui tinha que estar todos que estão nulos era para estar como mix. Então, como é que a gente vai fazer isso de um jeito rápido? A gente vai selecionar o category aqui e agora nós vamos explorar uma segunda ribbon aqui do Power BI que é o transform. E dentro do transform a gente tem inúmeras opções para transformar esse dado. A que a gente vai usar agora é a de preenchimento. E essa de preenchimento a gente pode escolher aqui para preencher para baixo ou para cima. E aqui a gente precisa preencher para baixo com tudo selecionado na coluna. Selecionei category lá naquela hora. Eu vou mandar aqui dar um fill down. Perfeito. Ele preencheu o mix em todos os valores que eram nulos e como eu conheci meu campo de dados eu sei que isso está certo. Então, aqui eu já entendi que deu 100% agora. Beleza. O que a gente percebe olhando para isso aqui? Isso aqui é um produto mas ele tem uma outra subcategoria aqui. All Seasons. Ou seja, esse produto aqui para quando ele é válido? Para todas as estações do ano ou tem alguma estação do ano específica? Eu percebi que ele agrupou tudo numa linha só, numa coluna só. E a gente vai quebrar isso agora. Como é que a gente quebra isso no Power BI, Reinaldo? No Excel eu sei. No Power BI você vai aprender agora. Então, a gente seleciona essa coluna aqui e de uma maneira bastante simples ainda no Transform a gente tem uma opção aqui chamada Split Column e essa ideia é que a gente consiga quebrar essa coluna em mais de um. Então, a gente vai usar aqui um delimitador para fazer isso. A gente já entendeu que todos têm essa barrinha. A gente vai usar um delimitador customizado e a gente vai trocar esse if pelo nosso delimitador. A partir do momento que eu der OK, ele já criou uma segunda coluna aqui com All Seasons e ele automaticamente já batizou aqui para mim uma coluna nova. E aí o que a gente vai fazer é arrumar o nome dessa e arrumar o nome dessa agora. Então, aqui eu posso clicar uma vez que ela já está selecionada, eu posso clicar com direito e eu posso encontrar aqui o Rename. Encontrando o Rename, eu troco o nome dela só para Product. Um outro jeito de eu rebatizar, eu posso dar um duplo clique aqui. Quando eu dou um duplo clique, ele também me habilita aqui a escrever o nome que eu quero dar para essa coluna e o nome que eu vou dar para essa coluna é Segment. Então, vamos escrever aqui Segment para ela. Beleza? Então, vamos escrever aqui Segment escrito. Perfeito. Aqui, ainda tem duas alterações que eu quero fazer. Eu percebi que no Price ele trouxe aqui o símbolo que eu usaria para a moeda e trouxe o preço do lado. E eu quero separar isso também. Como é que eu posso fazer para separar se eu não tenho nenhuma coluna mais aqui? Eu não tenho nem como navegar para a direita. Eu vou adicionar uma coluna nova para vocês aqui de uma maneira e vocês vão ver como isso é simples de fazer, pessoal. Eu vou selecionar aqui e eu vou mandar adicionar uma coluna. E eu vou adicionar uma nova coluna baseado num exemplo que eu já tenho preenchido. Então, eu vou usar esse primeiro aqui. Eu vou usar um exemplo que eu tenho dentro de qualquer uma dessas colunas do meu conjunto de dados. então, eu vou marcar ele aqui e ele vai habilitar para mim aqui a nova coluna que eu quero colocar. Eu vou rolar para o lado só para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou fazendo. E aqui eu vou dizer qual é o exemplo que eu vou seguir, como é que eu quero que ele preencha. Basicamente, aquele aquele quick quick format do Excel, alguma coisa assim. Então, você às vezes consegue criar uma segunda coluna e autocompletar o resto baseado num exemplo. É o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou colocar o 412.13 aqui. Ele já entendeu que existe algo parecido. Mas aqui, eu quero, pessoal, eu quero só o número. Eu não quero essa moeda. Então, eu vou dar ok. O que ele fez? Trouxe aqui para mim só os números. E eu já entendi que isso lá na frente vai ser uma moeda. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou clicar aqui e vou colocar um decimal fixo. Beleza. Já troquei. Vamos fazer isso também para a gente tirar a moeda daqui também. Então, mais uma vez, vamos adicionar uma coluna de todas as colunas. E a partir daqui, a gente vai escrever o SD e vamos dar ok. Maravilha. Então, agora a gente separou os dados que a gente precisava. Vamos renomear esse daqui para MSRP. E esse, a gente vai colocar o nome de Currency. Vou tirar o caps. Currency. E agora a gente separou. E o que a gente faz com essa coluna aqui? A gente joga fora. Aquilo que a gente não precisa no BI, a gente joga fora para não confundir o nosso trabalho. coluna removida a partir de agora. Então, perfeito. A gente já manipulou essa parte aqui do jeito que a gente precisava. Vamos avançar para o nosso próximo conjunto de dados. Geografia. A gente lembra que tinha linhas aqui que a gente precisava remover. Essas duas linhas de cima. Tem vários jeitos de fazer. A gente pode selecionar as duas aqui, excluir e tudo mais. Mas a gente pode ainda aqui no transforme. Não, no home. No home está aqui. Então, o que a gente faz? A gente não precisa selecionar nada e a gente tem a opção aqui de remove rows. Vamos remover linhas. Então, a gente tem duas opções que é que a gente vai trabalhar agora. Remove top rows e remove bottom rows. Top as de cima e bottom as de baixo. Então, linhas de cima a gente precisa remover duas. Eu vou clicar aqui e ele perguntar quantas linhas você quer tirar. Eu quero tirar duas. ok, ele arrancou. E o que a gente percebe é que quando arrancamos as duas linhas perdemos o cabeçalho. E a gente percebe que essa primeira linha aqui é o cabeçalho. Como é que a gente converte ela em cabeçalho, Reinaldo? Daqui mesmo do lado do split column a gente tem o use first row as a header. Então, usaremos a primeira linha como cabeçalho. Eu clico aqui ele já converteu para mim isso no cabeçalho que a gente precisava. E aí, com isso a gente entende que essa parte a única alteração que a gente precisa fazer de novo é no zip. Então, já vamos trocar aqui para texto para a gente não ter problema lá na frente quando formos criar os nossos relacionamentos entre as tabelas. Beleza. Aqui, mesma coisa temos três linhas que não vamos precisar. Vamos manter aqui no home com as funções mais utilizadas. Vamos dar um remove columns. Columns não, Reinaldo. Olha aí, está vendo? Já fiz errado. Para isso, temos aqui applied steps e a gente desfaz. O que a gente precisa fazer? Remove rows. Bottom rows. Vamos arrancar três linhas aqui que elas são aquelas que não tem nada. Está tudo nulo e tem só aqui uma notinha para a gente saber para que serve esse conjunto de dados. Beleza. Para mim, esse conjunto de dados ainda parece confuso. Eu acredito que ele foi colado errado pelo Power BI. Power BI não entendeu que, na verdade, isso aqui era o cabeçalho e isso aqui era o que precisava ser preenchido. Está vendo? Tenho dois nomes de fabricante aqui e tenho a logo dos caras aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Eu entendo que ele deveria ter colado ao contrário. Isso aqui era a linha e isso aqui eram as colunas e isso aqui eram as linhas. Para mim, ele fez errado. então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar fazer um transpose. Eu não me lembro como chama isso em português. Desculpa. Mas, a partir do momento que está selecionado, a gente clica em transpose, ele converte para o que a gente precisava. E mais uma vez aqui, perdemos o nosso cabeçalho. O que faremos? Viremos aqui no Home e vamos usar a primeira linha como cabeçalho. E pronto. Fizemos aqui a alteração que precisávamos fazer até agora para a gente mexer nesses dados. E aí, o último pepino que sobra para a gente resolver aqui, International Sales e Sales, pessoal. A gente entende que são duas tabelas que, na verdade, elas podiam ser uma só. Não precisavam ser duas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar essas duas consultas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar Sales e eu preciso juntar essa com essa. O que a gente faz? A gente vem aqui e manda dar um Append Queries. Então, eu vou dar um Append Queries aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar quais eu vou juntar. Eu vou juntar aqui duas ou mais tabelas. Então, eu vou juntar as Sales com a International Sales. Então, eu vou amarrar essas duas consultas aqui e eu vou clicar em OK. Então, beleza. Significa basicamente o seguinte, que os dados da International Sales vieram agora para dentro das Sales. Então, aqui eu tenho todos os países agora. Não tenho só Estados Unidos e aqui o restante das minhas subsidiárias. E é lógico que isso traz para a gente um problema. Porque aqui eu não tinha a Country antes. Isso era exclusivo da International Sales. Afinal de contas, esses eram os dados só dos Estados Unidos. Então, o que a gente precisa fazer agora? Precisamos resolver esse problema. Então, vamos resolver esse problema de um jeito mais simples. Vamos adicionar uma nova coluna aqui e essa coluna ela vai ser uma coluna condicional. Vamos adicionar uma coluna que tenha uma condição. Então, eu vou clicar aqui e aqui a gente começa a brincar em como adicionar uma nova coluna com um tipo de condição específica. Mais uma vez, sem digitar nenhuma fórmula, viu pessoal? De uma maneira bem simples. Eu vou chamar isso aqui de Country Name e eu vou dizer o seguinte, se o Country for igual a Null, que justamente é o seguinte, todos que tiverem Null aqui são Estados Unidos, os outros vieram da International Sales e cada um tem o seu país. Então, aqui eu vou colocar Estados Unidos. Então, eu estou dizendo o seguinte, se o país tiver Null, tiver em branco, ele vai colocar na nova coluna Estados Unidos. Caso contrário, eu vou trocar aqui, em vez de eu mandar ele escrever alguma coisa, eu vou mandar ele copiar aquilo que já está no Country. Então, eu vou pegar aqui de uma tabela já existente, vou dizer para ele copiar. Quando eu der OK, ele cria a coluna nova. Aqui, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada porque não funcionou. Vamos dar um duplo clique aqui. É porque está maiúsculo. É porque está com caps. Então, pronto. Resolvido o problema. Você vê só, pessoal, uma maiúscula faz diferença na vida da gente. Então, aqui agora, se a gente for observar, quando eu clico no país, ele vai dar aquele erro de novo porque ele tem uma limitação. Eu vou mandar ele trazer mais. Ele vai buscar dentro da tabela Sales e ele vai buscar dentro da tabela International Sales, que tem outros tantos CSV lá e vai mostrar para mim quantos países. Agora, eu tenho o meu objetivo é que apareçam sete. Se aparecer qualquer coisa diferente de sete, teremos um problema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deu certo, pessoal. Maravilha. Então, com isso, não precisamos mais dessa coluna. Vamos removê-la. Coluna removida e pronto. Agora, a gente vai chamar essa aqui só de country. Perfeito. Resolvemos aqui um problema de uma maneira bastante simples e agora temos o país devidamente preenchido. Beleza? Revenue aqui, mais uma vez, temos ele num formato de número inteiro e na verdade não é. Isso aqui vai ser usado como moeda em algum momento. Vamos colocar aqui ele como um número decimal fixo. Era importante da gente fazer. E beleza, já conseguimos aqui trabalhar com os nossos dados de uma maneira melhor. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, pessoal, é que esses dados, eles contêm informação de seis anos, de 2012 até 2018. E não é tudo isso que importa para a gente nessa análise. A gente quer olhar os últimos três anos. E lógico, se eu clicar aqui, ele não vai me permitir filtrar de um jeito interessante. Vai ficar muito ruim de eu ver. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou filtrar isso permanentemente para que ele me mostre apenas os últimos três anos. E quando a gente clica aqui já aparece logo de cara o nosso problema. Eu vou ter que filtrar um por um ou digitar um por um? Lógico que não. Vamos clicar aqui no filtro de dados e dentro de filtro de dados a gente vai colocar nos últimos in the previews, nos últimos. Então, está nos últimos três anos. E eu vou dar ok. Maravilha, pessoal. Então, aqui a gente já filtrou os nossos dados do jeitinho que a gente precisava filtrar. O único problema que resta para a gente é que cada vez que formos carregar esse modelo para construir os elementos gráficos, essa tabela vai aparecer. Ela vai ser recarregada. Pode ser que ela gere duplicados. Isso para a gente é um problema grande. Então, a gente precisa fazer alguma coisa de modo que ela não apareça nunca mais. Que ela fique oculta. A gente não pode excluir porque ela faz parte do nosso projeto, mas a gente pode permitir que ela fique oculta sem ser carregada novamente. Então, o que a gente vai fazer? Clicar nela com o botão direito e tem esse botão aqui, Enable Load. O que a gente vai fazer? A gente vai desabilitar. E a partir disso, essa tabela não vai ser mais carregada dentro do nosso arquivo de projeto, dentro dos nossos elementos gráficos. Ela vai continuar aqui para alimentar a outra, mas ela não vai carregar mais para quem for trabalhar. Perfeito. Uma coisa bastante interessante que o Power BI tem é que ele exibe como as consultas se relacionam entre si. Como é que o nosso projeto conversa entre si. Ele mostra isso de uma maneira gráfica. Então, se viermos aqui no View, a gente tem uma opção de dependências de consulta. Isso aqui é interessante caso de repente você saia do projeto, saia da companhia, você deixa isso na mão de alguém e a pessoa tem condição claramente de dar um zoom aqui com o scroll do mouse, navega para os lados, entende de onde vieram as tabelas, qual a origem, o que aconteceu aqui e tudo mais. E a partir disso, ele consegue ter uma visão mais ampla daquilo que acontece. A gente pode decretar agora, nesse momento, o fim da nossa etapa de transformação e carregamento de dados. A partir de agora, a gente começa a construir o nosso relatório. Então, aqui no canto esquerdo, em Home, eu tenho a opção Close and Apply. E a partir disso, ele vai, de fato, carregar todas as transformações que a gente fez e vamos voltar para a nossa tela em branco para que, a partir daqui, a gente consiga começar a construir, de fato, a nossa análise, o nosso relatório para sair do outro lado e depois publicar no serviço. Bom, pessoal, o que eu acho mais interessante até agora é que não precisamos, não foi preciso em nenhum momento a gente usar algum tipo de código, algum tipo de conhecimento específico de solução, é super interativo. Óbvio, talvez o meu, estando em inglês, dificulte um pouco mais essa parte de intuição, porque a gente está mais habituado a usar o Office mesmo em português, porque ele segue o computador, mas a partir do momento que o seu estiver em português, você vai facilmente conseguir navegar pelas abas, super intuitivo, super natural para você. E enquanto a gente conversava aqui, eu percebi que ele acabou de carregar de uma maneira super simples. Eu gosto de destacar que a minha máquina, ela é antiga, eu completei sete anos de Bras Software esse mês e a minha máquina eu comprei assim que eu entrei na Bras Software. Então, a minha máquina tem sete anos já e está trabalhando super bem com o Power BI independente da fonte que eu já tenha conectado. Legal? Bom, percebemos que todas as nossas tabelas vieram aqui para o campo direito, que a partir de agora eu vou chamar lado de campos, vai? Aqui é a área de campos do Power BI. Aqui é a área de visualizações, elementos gráficos, então tudo que eu for mudar de cor, fonte e tudo mais a gente vai usar aqui. E aqui é a área de filtros. Isso aqui, eventualmente, eu vou acabar dizendo Ribbons, mas é a faixa de opções que o Power BI tem e cada uma dessas aqui é considerada uma Ribbon. Aqui do lado esquerdo eu tenho aqui as outras três áreas. Eu tenho a área de relatórios, eu tenho a área de dados e eu tenho a área de modelos. Pessoal, beleza? Então, a partir de agora a gente vai começar a construir os nossos elementos. Então, para a gente começar, o que é importante a gente fazer? É dar uma olhada num negócio que é justamente os relacionamentos. Aqui ele também traz uma visão de como os relacionamentos foram criados automaticamente pelo Power BI. A gente não fez nada, mas ele já entendeu que a tabela de fornecedores e a tabela de produtos elas têm uma correlação justamente aqui no ID do fornecedor. E a Sales também tem uma correlação com o produto no Product ID. É aqui que eles têm uma correlação. E a gente percebe que Geography não está relacionada com ninguém ainda porque o Power BI não foi capaz de entender nenhum tipo de relacionamento. Eu vou aumentar o zoom senão nem eu enxergo aqui desse lado. Beleza. Mas a gente percebe que zip é comum em vários lugares. E qual seria o problema do relacionamento no Power BI? Você pode observar que aqui tem o número 1 e aqui tem um asterisco. E isso quer dizer que é o tipo de relação que assume. Que aqui a gente tem um único, uma única ocorrência do Product ID para várias ocorrências aqui desse lado. E se a gente fosse criar esse zip com qualquer outro zip, vamos tentar criar com o dos sales aqui. Ele vai me gerar um alerta e ele vai dizer o seguinte, a cardinalidade de estar muitos para muitos, ou seja, não tem um primário. Isso acontece várias vezes aqui e acontece várias vezes ali. E não é esse o tipo de relacionamento que a gente vai criar. E eu já vou dizer para vocês por quê. Então, eu vou cancelar e a partir de agora a gente pode passar aqui a fazer a nossa criação. Então, a gente volta para o relatório e aqui na parte em branco qualquer lugar que a gente clica ele já habilita que a gente possa começar a criar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai expandir aqui o Geography e a gente vai pegar o Country. A gente vai expandir Sales e a gente vai pegar Revenue. Às vezes acontecem esses erros, pessoal, porque ele já entendeu que é um mapa, entende? E como ele entendeu que é um mapa e ele busca esse mapa no Bing, pode ser que ele não tenha encontrado algum registro daqui de dentro porque eu nem disse para o Power BI que isso aqui era uma georreferência. Ele que entendeu sozinho. Então, eu não classifiquei, eu não trabalhei nesse dado para isso ainda. Então, o que a gente precisa fazer? A minha ideia agora não é construir o mapa ainda, é construir um de coluna e eu quero um de coluna clusterizada. Então, já vamos trocar já. E se eu tivesse feito isso no começo, ele não teria dado o erro. Importante a gente ver como a vida é na realidade, como diria Luiz Fabiano. Então, beleza. Então, é aqui que eu queria chegar, pessoal. Como a gente não tem uma relação da tabela Geography com nenhuma outra tabela, ele vai trazer o número igual em todos. Então, por mais que ele traga a somatória, ele vai trazer igual. Então, ele não vai ter condição de entender que isso aqui e isso querem dizer alguma coisa juntos. E é justamente isso que a gente vai precisar mudar agora. então, nós vamos criar o seguinte. Nós vamos criar agora uma coluna, uma coluna calculada. Então, a partir daqui mesmo, nós vamos selecionar a tabela de vendas. Está selecionada já. E a gente vai vir aqui em modelagem e a gente vai procurar o adicionar coluna. New Column. Aqui, olha. Beleza. Pode ver que ele já começou a adicionar aqui do lado e ele soltou para a gente aqui uma fórmula. Então, essa é a primeira fórmula que a gente vai usar. A gente vai usar uma fórmula para concatenar duas informações. O zip code que está em sales e separar com vírgula o país aqui da tabela sales também. Então, aqui em sales a gente tem country e a gente tem zip. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai batizar isso aqui primeiro. Então, a gente não vai chamar ela só de column. a gente vai chamar ela de alguma coisa e essa coisa aqui a gente vai chamar ela é zip country. Depois, zip country aqui a gente começa a fazer a nossa fórmula e você vai perceber que à medida que a gente vai digitando o Power BI ele já vai usando um negócio que se chama IntelliSense para entender aquilo que a gente está digitando e caçar uma correlação em algum lugar. Então, eu vou vir aqui em sales country que é justamente o primeiro que a gente vai usar. Cliquei duas vezes e ele já fechou a fórmula para mim. E aqui, como a gente faria no Excel vou colocar um e comercial para ele entender que eu quero concatenar duas informações. E assim como no Excel também, eu vou abrir aspas e colocar uma vírgula e vou fechar aspas porque esse é o comando que eu dou quando eu quero concatenar alguma coisa e colocar alguma coisa do tipo texto. Mais uma vez eu quero concatenar isso com isso aqui e eu vou digitar sales country. Não, sei o zip agora, né Reinaldo? Roxo. É isso. Para a gente ficar igual o exemplo e evitar que dê erros vamos fazer primeiro zip. Depois a gente faz o country. Pronto. Assim a gente evita que dê erro agora. Então eu vou apertar o enter e ele vai trabalhar nisso e vai criar para mim a coluna. Beleza. Ele criou aqui zip country. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa em geography. Então a gente vai selecionar geography agora. Vamos mandar adicionar mais uma coluna e a gente vai chamar ela do mesmo nome zip country. Zip country. E vamos mais uma vez colocar os comandos de concatenar dessa vez usando a tabela geography. Geography zip e comercial para concatenar abre aspas coloca vírgula fecha e comercial novamente e busca aqui o geography e busca o country. E dá o enter. Beleza. Agora a gente tem uma tabela que vai ter um para um e não tem jeito. Então se a gente vier aqui no modelo novamente a gente vai abrir aqui o Diogo. Deixa eu puxar essa tabela para cá porque aí a gente consegue enxergar as duas ao mesmo tempo. Deixa eu descartar isso aqui. Então, zip country e zip country. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar uma na outra. Liguei. Pode ver a cardinalidade já mudou, pessoal. Um para N. Se eu abrir aqui ele já nem traz mais o erro. Vamos para N. Acabou o erro. A gente vai dar o OK. E a gente volta para cá o nosso gráfico ele já alterou o seu comportamento. E aí o que a gente pode fazer aqui primeiro é justamente ordenar ele pelo nosso ascendente ou descendente como a gente está fazendo um sort por receita eu quero que ele faça por receita. Então a receita maior vem primeiro e isso já estava basicamente feito, né pessoal? a gente nem precisava ter feito isso agora mas é para mostrar para vocês as opções que a gente tem de lidar com esse tipo de relatório nosso, né? O próximo passo agora é que gostaríamos de enxergar isso com os fabricantes. Então eu vou abrir agora o fabricante e eu vou aplicar no fabricante. Ficou ilegível, pessoal. Não dá para entender nada agora desse gráfico. O que a gente pode fazer talvez para melhorar um pouco esse gráfico? A gente pode trocar ele para essa visualização aqui do empilhado. Melhora um pouco mas ainda assim é muito estranho. Então o que a gente precisa fazer para melhorar? E se a gente colocasse a opção de filtrar ele pelos top 5 por exemplo por algum top alguma coisa e é aí que a gente vai passar a usar agora essa área de filtros. Então se eu ver aqui em fabricante agora eu posso trocar eu tenho algumas opções se eu quiser ver só um ou vários mas no nosso caso a gente quer ver os top a gente vai clicar aqui e ele tem a opção de top N eu vou clicar em top N vou colocar 5 aqui e vou clicar fora ele já troca dá um apply e eu não coloquei revenue então ele não vai fazer mesmo vamos colocar revenue pronto agora o apply apareceu maravilha temos aqui filtrado pelo 5 ainda ainda não está melhor das opções de visualização mas a gente resolve isso daqui a pouco mostrar para vocês o porquê da gente ter renomeado tanta coisa esse recurso é muito interessante voltaremos aqui no home não sei se algum de vocês já usou a gente vai clicar no espaço em branco para ele entender que vamos começar uma criação do zero e eu vou clicar aqui nesse faça uma pergunta faça uma pergunta sobre os seus dados o mais interessante desse faça uma pergunta sobre os seus dados é justamente que aqui você pode usar a linguagem natural para construir alguma coisa então o que a gente vai fazer a gente vai começar digitando aqui top 5 manufacturer pode ver que mais uma vez ele usou o IntelliSense e ele já começou a popular ali embaixo só que eu quero ver por país by country eu quero ver by country e eu quero ver também além do by country eu quero enxergar ele by revenue by revenue beleza além do revenue agora eu quero que ele me mostre isso num stack column chart que é justamente o de cima stack column chart isso vai ver que ele construiu exatamente a mesma visão que a gente criou ali em cima isso é para mostrar que no Power BI a gente tem vários jeitos de fazer a mesma coisa só que eventualmente a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais trabalhosa e a gente fez exatamente a mesma coisa aqui pessoal com uma frase que vale a pena destacar desse recurso do faça uma pergunta sobre os seus dados ele entende como a sua coluna está escrita então se em vez de manufacturer ali fosse sei lá fornecedor se em vez de country país revenue receita eu poderia escrever receita poderia escrever fornecedor poderia escrever país porém top 5 eu preciso manter em inglês esses by que eu coloquei aqui no meio eles precisam estar em inglês também então os comandos que você vai dar para a solução elas precisam estar em inglês infelizmente ainda não foi 100% tropicalizado mas isso me permite criar a gente pode escolher um dos dois agora e remover o outro dois jeitos de remover ou eu removo aqui ou eu simplesmente clico com o delete e pronto seleciono o delete está excluído aqui o nosso elemento criado com perguntas e respostas eu acredito até pessoal que isso aqui nem seja a maneira mais inteligente da gente poder trabalhar com filtro de fabricante vamos fazer isso de outro jeito a gente vai agrupar os fabricantes e aí vai ficar mais simples da gente conseguir ver aquele que a gente quer porque tem um grupo de fabricantes aqui então a gente vai apagar e pronto já está apagado vamos criar um grupo de fabricantes agora a partir da área de filtros a gente vai selecionar o fabricante e dentro de fabricante a gente vai vir aqui em modelagem e a gente vai dar um new group geralmente quando eu estou presencial eu falo aquele que enxergar primeiro me avisa porque enxergar nem sempre é o meu forte se new group não aparecer aqui temos outra opção tem sempre as três elipses aqui e a gente pode procurar o new group aqui também e se ele não estiver aqui aí talvez teremos um problema vamos clicar em qualquer coisa aqui e vamos dar um new group pronto problema resolvido pessoal tem que estar selecionado um campo para aparecer o new group então o new group a gente a partir do momento que ele aparece a gente precisa selecionar aqui alguns fabricantes só que eu selecionei logo não ficou bom então o nome dos fabricantes não apareceu aqui vamos fazer o seguinte vamos cancelar vamos selecionar fabricantes aqui e vamos apertar a partir daqui um new group pronto agora ficou mais fácil pessoal a gente mantém aqui o mesmo nome e a gente vai selecionar quatro fabricantes a gente vai selecionar esse a gente vai segurar o control e vai selecionar esse e a gente vai selecionar o natura também e por último não menos importante a gente vai selecionar esse daqui e aí a gente vai agrupar esses caras a partir do momento que a gente agrupou a gente vai manter esse nome mesmo agora não vamos trocar o nome não então vamos também pressionar a opção aqui de selecionar esse include other group que vai conter o que? aqueles que a gente não agrupou então a gente agrupou quatro e a gente deixou outros em branco no nome desses grupos agora a gente vai a gente vai trocar o nome desses grupos aqui a gente vai manter ele como tem um nome estranho de dizer mas ele vai chamar Van Arsdel vamos trocar aqui pra ver Van Arsdel não escrevi errado Arsdel agora escrevi certo ok criamos aqui o nosso grupo de fabricantes pessoal o grupo está devidamente criado e a partir disso agora a gente tem condição de agrupar melhor dentro disso né então ainda nesse stack column chart aqui o que a gente vai fazer a gente vai excluir o manufacturer daqui beleza ficou tudo branquinho legal e agora a gente precisa colocar aqui dentro a troca né vamos trocar colocar esse aqui aqui dentro beleza então aqui a gente consegue enxergar eventualmente exatamente como está funcionando o market share de cada um desses grupos aqui pessoal no final o que eu gostaria de construir como eu estou vendo que eu mostrei algumas funcionalidades do Power BI Desktop pra vocês e tem muitas outras ainda pra gente mostrar o que eu vou fazer eu vou abrir como ficaria o final desse nosso relatório e depois eu compartilho com vocês todos os dados que a gente tem pra gente poder trabalhar depois no nosso tempo vou deixar abrindo aqui o relatório porque no final a ideia é que a gente pudesse publicar esse relatório na nossa conta de Power BI então eu vou começar a publicação aqui só pra mostrar pra vocês como isso ficaria depois lá no serviço e quando a gente tiver a versão final criada a gente publica de novo só pra gente ter uma ideia de como isso se comportaria depois lá no serviço de Power BI então eu vou publicar aqui ele vai pedir pra eu salvar esse projeto em algum lugar dentro da minha máquina porque como eu disse no começo isso é um arquivo de projeto eu vou salvá-lo na minha desktop em qualquer lugar então eu vou colocar aqui ó teste de AD pronto pra ficar mais simples e não subscrever nada e aí ele vai trabalhar nisso e a partir desse momento é quando ele leva isso pro nosso serviço de Power BI eu vou colocar aqui no meu My Workspace e ele vai fazer o carregamento e ele vai dar uma série de lembretes pra gente aqui então você lembrou de criar a visão pra celular? não a gente pode criar a partir daqui eu mostro pra vocês rapidamente como a gente cria em dois segundos aqui a gente cria a visão pra celular e a partir daqui quando ele começa a habilitar pro usuário final de Power BI a possibilidade de consumir esse conteúdo de qualquer lugar que ele esteja estando no celular estando de um desktop qualquer estando no navegador e a partir disso aqui ele já já permite então eu entendi que ele já publicou pro meu serviço se a gente precisasse criar a visão pra celular basicamente vir aqui em view ele vai trazer todos os elementos gráficos que foram criados aqui e a gente vai arrastar pra cá e dar um resize do jeito que precisarmos pra colocar dentro da nossa visão pra celular isso é importante porque o aplicativo pra celular de Power BI ele entende tudo na horizontal se você não cria a visão então é importantíssimo criar a visão pra que você consiga consumir no seu celular do jeito que você quiser na vertical na horizontal se você não faz isso ele sempre vai consumir na horizontal dentro do aplicativo é lógico que na visão web ele vai consumir ele vai responder do jeito que você abrir eu vou abrir o navegador aqui pra gente poder ver como fica o upload e enquanto carrega o web eu vou mostrar pra vocês como ficaria a versão final desse relatório é óbvio que eu gostaria de ter construído isso até o final peço desculpa pra vocês porque o nosso tempo era um pouco mais curto e eu realmente planejei mal a ideia de construção disso aqui mas mais uma vez eu vou compartilhar com vocês todos esses materiais com o passo a passo bonitinho de modo que seja possível vocês construírem isso desse jeito por sua conta e a ideia é que fosse possível a gente ter essa visão aqui pro cara de marketing com os filtros de fabricante aqui em cima permitindo que a gente conseguisse tomar a nossa decisão e avaliar principalmente por que que houve ganho de market share de uma marca pra outra no ano contra ano no mês contra mês linha contra linha tudo isso a gente consegue avaliar a partir do momento que a gente tem uma análise dessa aqui nas nossas mãos então essa é a ideia que a gente construísse isso aqui no final e publicasse a partir daqui também eu vou publicar essa também na minha conta pra gente poder observar como isso fica no serviço mas é isso tudo aqui vai pra mão de vocês no final tanto a massa de dados qualquer coisa a gente vai disponibilizar isso um jeito de de fazer o download disso depois tá bom mas a ideia é que a gente publique isso e através do serviço consigamos consumir estou publicando aqui novamente enquanto isso eu vou logar aqui na minha conta pra gente poder dar uma olhada lá de como fica a publicação no final e o objetivo final justamente é não deixar morrer esse tipo de análise no Power BI Desktop é que a gente tem a condição de sendo aqui repetitivo poder consumir isso de qualquer lugar e mais uma vez vocês podem ver o poder do single sign on a partir do momento que eu digitei aqui o link aqui ele já me logou já me autenticou já trouxe pra dentro do meu espaço de trabalho vamos só verificar se ele já acabou aqui o upload ele tá terminando de fazer o upload aqui e assim que ele acabar obviamente já estará tudo aqui na minha conta se eu vier no meu workspace opa um clique a mais aqui ele vai trazer pra mim uma nova área de visão e gerência aqui ele traz tudo aquilo que eu consumo com frequência e aqui as minhas pastas de trabalho o conjunto de dados que eu acabei de trabalhar ele trouxe pra cá tá vendo ele já concluiu então se eu quiser a partir do serviço eu fazer novas criações criar novos elementos gráficos eu posso mas além disso ele traz aqui os relatórios que eu já criei e o relatório que eu criei foi esse aqui agora a versão final ele vem exatamente como a gente criou no desktop ele permite que eu faça os filtros e depois disso ele me habilita a construir novos dashboards e novos relatórios e todas as criações que foram feitas elas estão aqui aqui eu também tenho a possibilidade de fazer uma nova criação pra celular e é justamente a partir daqui que o administrador começa a controlar ver métrica de uso porque às vezes alguém pede um relatório a gente cria mas a gente percebe que a pessoa não tá consumindo então aqui a gente tem condição de avaliar como tá todo o consumo de Power BI desde os relatórios que nós criamos ou se formos administradores até como a nossa organização está construindo os relatórios e consumindo de uma maneira geral vocês vão achar estranho que até agora eu não falei nada de licenciamento e tudo que eu fiz agora embora eu trabalhei mais na manipulação do dado e pouco na criação e não trabalhei no compartilhamento é porque a partir do momento que eu tenho esse botão e eu clico nele é quando eu passo a precisar de licenciamento então todo mundo que precisar desse botão que precisar mandar esse relatório pra alguém e qualquer pessoa que precisar receber um relatório desse ele vai precisar de algum tipo de licenciamento e o Power BI tem três tipos de licenciamento ele tem o licenciamento pro, ele tem o licenciamento premium, ele tem o licenciamento embedded e cada um se adequa a um tipo de necessidade e cabe muitas vezes no desenho do projeto de BI que a gente contemple essa necessidade de licenciamento pra que a gente possa fazer o cálculo aqui Fabio como eu estou de tempo tem muita pergunta no chat não tem como é que a gente segue aqui bom Reinaldo primeiro parabéns parabéns pela apresentação excelente tem bastante conteúdo mas a didática e o roteiro que você escolheu foi excelente pra gente poder compartilhar com o pessoal um pouquinho aí da arquitetura do Power BI de como conduzir e a experiência de criar um seu relatório fantástico a gente está chegando no final no final da nossa da nossa live aqui já no ponto tinham duas perguntas tinham algumas perguntas eu separei duas aqui eu acho que dá pra gente poder responder que é importante primeiro eu acho que essa pergunta normalmente acaba ocorrendo em diversos clientes qual a diferença do Power BI desktop por Power BI aqui nuvem que ele está falando acho que ficou ainda um pouco aquela confusão e a outra a outra é se eu consigo licenciar o Power BI dentro da minha empresa já que é uma solução que foi concebida pra trabalhar em nuvem se eu tenho como licenciar internamente legal primeira pergunta a grande diferença é que o Power BI Pro eu gosto de dizer que ele é muito parecido com o funcionamento do Outlook em si ele não serve pra muita coisa a não ser redigir o e-mail ele não serve pra muita coisa a não ser criar o seu projeto de BI e é uma solução gratuita qualquer um pode ir lá e baixar o Power BI desktop óbvio diferentemente do Outlook só serve aqui o parênteses pra destacar o funcionamento de cada uma e não o licenciamento mas o Power BI desktop ele serve como aquela perninha que vai te permitir criar o seu projeto de BI na sua máquina então eu diria que ele é um pré-requisito pra qualquer projeto de Power BI é impossível você começar a construção de qualquer coisa sem o Power BI desktop então o primeiro passo é Power BI desktop obrigatório e ele é um premise o Power BI Pro o nuvem aí sim é justamente essa área em que eu estou aqui é onde eu vou armazenar todas as tomadas de decisão todos os relatórios que eu criei ou relatórios que alguém compartilhou comigo eles vêm todos aqui pro meu serviço eu não preciso mandar nada por e-mail pra ninguém a pessoa só vai acessar aqui a console dela e óbvio se eu clicar aqui no compartilhado comigo vocês rapidamente vão poder observar quem são os criadores da Bras Software e o que esses criadores da Bras Software já compartilharam comigo então essa é a grande diferença um é um premise serve pra criação o outro é o nuvem é onde eu de fato compartilho é onde eu de fato tenho meu self-service BI ali e é justamente onde eu trabalho em par com os meus colaboradores essa é a grande diferença e a segunda pergunta sobre se é possível implementar é bastante possível na verdade o Power BI ele foi criado pra isso a Microsoft ela não tinha uma solução muito forte pra visualização de dados e é óbvio que se a gente for olhar um relatório como esse aqui construir isso no Excel seria praticamente impossível pra uma pessoa sem um conhecimento avançado de VBA ou de qualquer coisa assim enquanto embora a gente não tenha conseguido caminhar até o final é muito simples da gente fazer esse tipo de construção no Power BI sem conhecimento nenhum de fórmulas sem conhecimento nenhum de linguagem de programação então é bastante possível implementar isso na sua empresa sim basta você ter o parceiro correto pra que a gente desenha certinho o cenário de licenciamento a entregabilidade do projeto e por onde a gente começa a gente tem bastante experiência na Bras Software de às vezes um cliente nosso liga pra gente e fala cara como é que eu adoto o Power BI geralmente o que a gente faz a gente pega um projeto que é bem crítico um projeto que a gente chama de um projeto nervoso pega esse dashboard aqui ele é importante demais pra empresa toda ah vamos pegar ele vamos construir ele em Power BI junto então eu pego os meus consultores a gente pega o seu time de projeto a gente bota todo mundo numa sala uma semana dois, três dias um mês enfim o tempo que for preciso pra que a gente consiga construir isso em conjunto e o seu time pegue esse conhecimento e implemente todos os projetos dali pra frente então é assim que a gente tem feito na Bras Software mas é bastante possível perfeito Reinaldo excelente eu acho que pra gente encerrar já que a gente já passou alguns minutinhos se você puder projetar aqui o seu e-mail a sua tela de agradecimento com o seu e-mail algumas pessoas estão perguntando aqui também eu já vou aproveitar pra responder se a gente vai disponibilizar essa gravação sim nós vamos essa live estará sendo disponibilizada no mesmo link que vocês usaram pra se cadastrar aqui então nós vamos disponibilizar em até 24 horas algumas pessoas também perguntando Reinaldo com quem que elas podem se conectar pra tirarem algumas dúvidas então fica aqui também o e-mail do Reinaldo ele está projetando aqui pra gente pra que a gente encerre mas primeiro de novo Reinaldo agradecer mais uma vez a apresentação parabéns agradecer a todos também em nome da Bras Software pela participação por terem ficado com a gente aqui até o final aqui fica os dados do Reinaldo pra que vocês entrem em contato pra possíveis dúvidas e mais uma vez eu agradeço aqui a presença de todos pessoal obrigado viu Reinaldo até a próxima grande abraço abraço obrigado pessoal boa tarde